Em termos pessoais, está a ser, de facto, um momento de extraordinária emoção, porque reencontro aqui muitos dos profissionais que estiveram comigo desde o primeiro momento, quando começámos a desenvolver as respostas para estes problemas aqui no Álvaro. E fico também particularmente satisfeito pelo envolvimento reivindicado que é da ARS, na presidência do seu presidente, nesta organização e na parceria estabelecida com a Universidade do Álvaro. Parece também um aspecto extremamente importante de entrosamento entre as instituições. Nós temos vindo a alargar o escopo de intervenção, que começou por ser apenas na área das substâncias ilícitas, na área da droga. Hoje em dia temos um mandato na Casa da Raca, de entender com a intervenção na área do álcool e também com comportamentos aditivos que não passam necessariamente pela utilização de substâncias. Isto são áreas extremamente desafiantes. São áreas que exigem, de facto, a criação de conhecimento, a preparação dos profissionais, a hora substrária, seja comum a todas estas dependências. O que é facto é que há especificidades técnicas que é necessário aprofundar. E daí que estas jornadas sejam um momento único para a atualização dos conhecimentos e para o aprofundar e para os próprios profissionais. Portanto, fico muito, muito satisfeito com a realização destas jornadas. Tivemos, de facto, uma explosão dos problemas relacionados com as drogas, num determinado momento histórico, depois da nossa função no mercado. Antes disso, praticamente não havia grandes problemas desse tipo, mas transformou-se num fenómeno de massas, sendo que, embora Portugal tenha tido sempre uma das prevalências mais baixas de utilização de drogas ao nível do espaço europeu, teve, em outra partida, um número muito significativo de utilizadores problemáticos. Ou seja, daquilo que é, basicamente, o porcentagem, por cada oito, em cada dez utilizadores de drogas, dois ou três terão problemas sérios com isso. No nosso caso, a diversão era a inversa. Diria que em cada dez, oito, ou menos, teriam problemas com isso. E tornou-se num problema de primeira grandeza na cidade portuguesa. As respostas foram sendo instaladas, enfim, em velocidades variáveis ao longo destes anos, mas o Algarve foi pioneiro com a instalação de respostas no âmbito da saúde. Estamos a lidar com a doença, estamos a lidar com a condição de saúde e que há muito mais benefícios em oferecer as respostas de saúde do que, propriamente, em meter as pessoas de cadeia ou de lidar com elas através do sistema feminicídico. E isto fez histórias, fez muito tudo, inspirou a grande parte das operações e, porém, deu a vida em todo o espaço aqui. A centralidade foi mudando a justiça e a administração interna para a área de saúde e social. Isto não é uma coisa menor. E, inclusive, é para alguns países, ao votar, um modelo de descriminalização muito separatoso. Portanto, temos sido, de facto, temos tido uma posição de farol, isto é, diz respeito destas políticas, e eu acho que isto nos deve deixar a todos satisfeitos. Portanto, atualmente, temos um nairo de profissionais, não só de primeiros, mas estes somos que têm-se mais de perto, porque trabalhei, umbro a umbro, com grande parte deles, mas em todo o país temos um nairo de profissionais de extrema direção de saber, muito competentes, na forma como estes temos, e cuja cultura e cujo saber é importante que haja oportunidade de transmitir ao mundo.